Grande apreensão de drogas. Em Governador Valadares, quase 200 comprimidos de êxtase foram apreendidos pela PM hoje à tarde, no bairro de Lourdes. A polícia fazia um patrulhamento e avistou um homem com um pacote na mão, andando muito rápido. Quando ele percebeu que os militares iriam pará-lo para uma abordagem, correu e entrou em uma casa. Na sequência, ele arremessou o pacote em cima de um telhado. Ao verificar o que tinha dentro, a polícia suspeita que a encomenda foi entregue pelos correios. O homem já tem antecedentes criminais. A PM ainda suspeita que essa droga seria vendida nos próximos dias, no período de festas de carnaval. O homem foi levado para a delegacia de polícia civil.